E em Birigui, uma agência bancária que fica na região central da cidade também foi alvo de bandidos. Mas o tipo de ação foi diferente. Eles usaram serras para arrombar os caixas eletrônicos. De acordo com a polícia militar, o crime só foi descoberto quando os funcionários chegaram para trabalhar. Ao todo, quatro caixas eletrônicos da agência bancária que fica na Praça Doutor Gama em Birigui foram danificados. A unidade funcionou normalmente durante a tarde. Apenas o local dos equipamentos ficou interditado. Uma perícia foi feita nas máquinas. Um inquérito foi aberto para apurar o caso. Até agora, ninguém foi preso. O banco não divulgou a quantia levada.